Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Não acredito que errei isso. Oh, meu Deus do céu. Tinha um quad head aqui. Easy, véi. Easy, peasy. Nossa senhora! Quantos headshots eu acertei agora? Cinco? Porra é essa, véi. Caraca, mano. Que viagem é essa, véi? Então tá. Aceito. Gente, por mais incrível que pareça, vocês estão me vendo jogar BO4, hein? Quem diria? Voltei pro BO4. Mentira, não voltei não. É porque... Tenho que avisar vocês que o meu curso... Soltei o curso do BO4 agora, véi. Entendeu? Então a gente tem que jogar um BO4 aqui e tal, pra poder... Fazer a propaganda, né? Nossa, mas essa sala tá até boa, mano. Eu que tô ruim aqui, mas dava pra... Dá pra pegar uns clipes más. Só tem sniper, véi. É sniper lobby fodido isso aqui, véi. Sniper lobby fodido. Meu Deus do céu. Que que é isso? Olha! Caraca, só tem sniper, véi. Meu Deus! Que loucura! Nossa, tô gostando. Gente, então, seguinte. É... Eu lancei o curso aí do BO4, certo? Já tem umas pessoas fazendo. Já tão elogiando a minha bagaça. Realmente tá da hora. Ó! Ó! Ó o quadzão. Ó o quadzão. Ô louco, hein, tio? Só vem, meus queridos. Só venha. Cara, o curso tá... Tá da hora. O curso tá bem feito. É um conteúdo bônus, como eu já falei. Tipo assim... Se você fez lá o tutorial, não te ajudou. Você acha que você precisa de mais coisa. Aí você pega e faz o curso, beleza? Ele tá dividido em duas partes. Ele tá dividido em básico e avançado. Entendeu? Então assim, se você é um jogador iniciante... Capaz que compensa você fazer o básico. Entendeu? Agora se você já é mais avançado um pouco... Talvez você faz só o avançado e tal. Dá uma economizada aí. E aí se você for fazer tudo... Tem o pacote completo também. Que sai mais barato. Entendeu? Então assim, tá compensando realmente. Os links estão aí na descrição. Você quer aprender a dominar aqui nessa bagaça. Esse jogo... Que não é easy. Não é easy jogar bem de sniper aqui. Pelo menos eu não acho. Facinho. Tem que ter umas manhas aí. Então... É isso aí, mano. Pra dar do recado. Agora vamos dar uma destruidinha aqui nessa sala. Porque essa sala tá muito da hora, velho. Meu Deus. Tinha muito tempo que eu não jogava sala assim. É gringo, né? Obviamente. É gringo. Isso aqui não é BR de jeito nenhum. Nossa, olha essa bosta. Errei tudo. Tudo que tinha pra errar eu errei. Ai, é muito bom, velho. Sniper Lobby. Credo. Tinha que existir isso aqui mais vezes, velho. E mais CODs. Só os sniperos, safado. Nossa, esse cara era pra ter morrido, gente. Gente, tem um cara ali em cima, ó. Tem um cagado ali em cima. Deixa eu dar uma carregadinha aqui de leve. Nossa, errei. Cuidado que esse bicho aí tá embrasado, velho. Não, 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 não. Por favor. Mano, os caras tão jogando de outlaw, velho. Ó as ideias, velho. Ó as ideias, velho. Os caras tão tryhardando aqui, mano. Venha. Venha, safado. Deve estar com 170 de ping também. Já sei que tem uns tiros aqui que era pra ter pego e não pegou. Susto, velho. Achei que um teammate tinha matado o outro. Falei... Esse cara acertou um triple... Um trihead. Mano, o cara acertou um trihead, velho. O cara acertou um colateral. Caralho, mano. O cara acertou... Caralho, velho. Caralho, velho. O cara, velho. Mano, acertou em mim ainda. Eu não acredito nisso. Tomei um trihead. Caralho. É o primeiro trihead que eu participo. Nesse jogo. Nossa, mano. Não acredito. Meu Deus. Eu tô impressionado. Normalmente é cagada, mas foi top. Foi bonito. Esse clipezinho do maluco. Caralho, que sala da hora, velho. Meu Deus do céu. Eu achei que não ia achar sala. Fiquei uns 10 minutos procurando sala, velho. Aí desistiram de me parear com o BR e me parearam com o gringo. Melhor coisa, velho. Olha os... Olha os coláteros aqui, velho. Os caras... Mano, os caras... Que que é isso, velho? Eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta. Eu tô morrendo toda vez ali. Vamos dar a volta que vai ser mais da hora. Oh, quero mais um clipezinho aqui, velho. Peguei um quad feedzinho. Intervalo. Ah, intervalo. Ah... Vamos ver se vai ser meu quad feed. Ou se vai ser o tri-head do cara. Provavelmente... Ó, eu mesmo, hein? Ô, louco. Representando, filho. Só vai. Nossa, errei muito tiro, velho. Ah, é que agora eu sei ter um colátero head, né? Ó... Bora, galera. Quero nem saber de bandeira, não. Já mete o louco aí no meio. Nossa, já tem uns 35 caras aqui, velho. Olha isso. Olha isso, velho. Nossa, errei tudo. Mano, vai ter tanto cara aqui que eu tô até com medo de aparecer, velho. Na moral. Sério, é um. Olha isso. No... Não, esse é hard-o. Você tava me esperando. É, servadão. Servadão. Servadinho. Bora, 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 bora. Preciso de mais um clipe aqui. Só um pra essa sala aqui não tá bom, não. Oxi. Oxi. Nossa, minha mira tá ruim, velho. Se minha mira tivesse boa, meu amigo, já tinha saído 5-1 aqui. Deixa eu spawnar a bosta. Olha só os caras imaginam e spawnam aqui de boas. Caramba, que saco. Dá a cara aí. Dá a cara aí. Ai, 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 ai. Nossa, o cara ia vir por um lado e ele veio pelo outro. É agora, hein, galera. É agora, hein. Não, não. Nossa, tinha um colátero ali, velho. Nossa, velho. Tinha um quad-feed fácil. Fácil. Muito fácil. Eu vou continuar batendo de frente aqui, porque sabe como é que é, né. Tem que ser corajoso aqui nessa bagaça. Ai, mentira. Eu vou embora. Vou dar a volta. Vai, teammate. Bora dar a volta aqui. Eu vou sair pela água aqui, ó. Que vai ter uns três caras na minha frente. Ah, não. Ah, não. Uns quarenta milhões de caras aqui. Ah, não. Qual lado você vai vir? Esquerda. Jump. Mano, esse tiro acertou. Meu amigo. Esse tiro acertou, meu amigo. Ah, rapaz. Nossa, que camuflagem bonita daquele cara, velho. Nunca nem vi. Nem sei qual que era. Esse tiro não era pra mim. Eu tenho certeza que esse tiro não era pra mim. Olha. Caralho, velho. Que que é isso? Nossa, tá muito boa essa sala. Não é possível. Não é possível, cara. Ô, gringo é foda, né, velho. Gringo faz uma sala da hora. Muito bom jogar com gringo. Errei. Não sei quantos mil tiros aqui, mas beleza. Vou carregar. Dancei. É, gente. Eu gastei minha habilidade toda lá na primeira partida, viu? Agora eu não consigo matar ninguém essa bagaça. Aí, mais alguém, mais alguém. Mais alguém, mais alguém. Uh. Pum. Ah, meu amigo. Foi quase, hein. Foi quase, hein. Sobe aqui, bosta. Me rila, me rila, me rila, me rila. Ô, bosta. Vem, 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 vem. Mano. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não, não. Vem mais, vem mais. Vai vir aqui, vai vir aqui. Ai, não. 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 Ô, louco, hein, tio. Caralho, tio. Esse cara tá com a mira fiada, velho. Que isso, rapaz. Deixa eu usar logo esse wave. Tem meia hora que eu tô segurando ele aqui. Tem um bostinho aqui. Ele vai me dar um tiro na cara. Ele vai me dar um tiro na cara. Ou não? Não, mano. Não, não, não. Nossa, velho. Vocês viram isso? Tinha um tripulado alinhado ali, velho. Alinhado, alinhado 100%. Nossa, eu não acredito, cara. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso, cara. Olha, tá todo mundo aqui. Meu amigo. Meu amigo. Ai, 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 ai. Nossa, velho. Que salabudo. Tinha muito tempo que eu não me divertia nesse jogo, velho. Meu Deus do céu. Eu tinha muito tempo. Essa sala tá muito divertida. Olha o rapariga aqui, ó. Nossa senhora. Sai daí, meu filho. Segura essa balinha, então. Já que você não vai sair. Rapaz. Sabia, sabia. Olha o timing, velho. Olha o timing. Eu tiro o olho dali e o cara aparece, velho. Não é possível. Não é possível. Vamos, que eu peguei só triplo. Eu não peguei quad, velho. Eu peguei o meu quadzinho. Perdendo bravo o quê, rapaz? Perdendo bravo o quê, rapaz? Sai. Ai, errei. Ai, errei. Tem um cara aqui na minha frente, velho. Tem... Dois. Dois, mano. Dois. Não é possível. Esse bicho joga bem, velho. Esse bicho joga bem. Só vamos. Não, perdemos uma B de novo. Nossa, errei tudo fudido. É. Galera, galera. Viu? Tá complicado aqui a situação. Nossa, tá acabando a partida, velho. Não acredito nisso. Vem, rapariga. Ah, não. O cara pulou na hora. O cara pulou na hora, velho. Não sei. Ai, meu Deus, velho. Nossa, que delícia de partida. Gente, que delícia de partida. Acesse o link aí. Tem um link aí na descrição e no primeiro comentário. Curso de sniper. Sério, vocês vão gostar. Selo corvo de confiança, beleza? Só vai. Mete o louco aí nesse curso. A galera tá curtindo pra caramba. Tenho certeza que vai ajudar você a melhorar, beleza? Então é nóis. Valeu. Falou. E fui.